Música Olá amigos da Oxigênio TV Hoje vocês vão conferir um desafio muito especial Meu nome é Elcio Padoves, sou repórter da O2 e um atleta meia boca Mas eu fui desafiar nada mais nada menos do que o campeão mundial nos 100 metros Categoria 85 a 90 anos Sabe quem é ele? O seu Yoshio Kishimizu E você vai conhecer a história dele agora Salto triplo Eu ganho 4 mundiais seguido Seguido Não tem adversário Porque o cara faz esse daí Cangaru Música Tornar com pernas Para saltar Pra salto, tem que dar aquele 30 cangarus. Dez horas eu vou dormir. Seis horas eu acordo. Depois, toma cafezinho. 15, 20 minutos do alongamento. Dá no meu quintal lá. Esse daí é segunda a sexta. Tchau, tchau.